O candidato tem 45 segundos para a sua resposta. É apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou duas vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele, porque eu fui julgado, fui considerado inocente, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui, candidato, para ganhar as eleições. E aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus fingidos que eu quero. Candidato, que eu quero o seu tempo. Seu tempo foi esgotado, candidato. Achei que a gente fosse colocar a parte ali do Bolsonaro depois que deu aquele sorrisinho. Vamos pedir para a produção preparar? Mas aí Bolsonaro também foi alvo quando a senadora Simone Tebet afirmou que houve corrupção na tentativa de compra de vacinas com superfaturamento de preço, o que só não teria acontecido por causa da CPI da pandemia. Vamos ouvir. Vou perguntar para a candidata Simone Tebet. Candidata, a senhora teve uma participação extraordinária na CPI da Covid. E eu queria que a senhora dissesse, houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Esse tema é um tema muito difícil para eu falar até hoje, candidato Lula, porque eu entrei na CPI comovida com a dor de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou vacina, atrasou 45 dias, muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade de um governo que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Mas eu quero sim confirmar, eu vi, houve corrupção tentativa de comprar vacinas superfaturadas. Os documentos estão aí e o Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Está aí, olha, e Tebet também falou que corrupção é fruto de governos passados. E o candidato Bolsonaro justificou que teve a sua fala sobre o assunto e agora a gente ouve Bolsonaro diante aí desses ataques. Como conseguir recursos? Não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. O que é não roubar? Estatais, por exemplo. Nós podemos, está programado, recursos das estatais irem para esse lado de cá do orçamento. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando a casa dos 200 bilhões de reais. Rafael, vou voltar para você. Ficou faltando uma fala do Bolsonaro quando ele retrucou o Lula em relação a Petrobras. A gente vai procurar aqui, daqui a pouco eu apresento para você. Muito bem, daqui a pouco essa fala do Bolsonaro. Mas no quesito corrupção, foi o início do debate em que Bolsonaro diz o seguinte, olha, a corrupção estimada ou prejuízo da Petrobras gira em torno de 900 milhões de reais. A dívida, na verdade. A dívida, a dívida, a dívida, exatamente. O Lula ficou, vou começar com o José Esvarão, ele ficou atordoado com essa pergunta? Ele não conseguiu dar uma resposta convincente, fugiu um pouco do assunto? Qual a sua visão? Bolsonaro começou o debate melhor nesse confronto direto entre os dois? Rafael, eu estava aqui observando, a tarefa do Lula não é fácil. O Lula se apresentar como alguém que quer combater a corrupção é assim, é simplesmente você desprezar o mundo real e a verdade dos fatos. Eu estava observando ali, o Lula, assim como toda militância do PT, tem repetido uma mentira sistematicamente. E o pior é que tem pessoas que acreditam. Eu ainda não vi, inclusive, nenhuma agência de checagem de fatos fazer uma checagem sobre essa afirmação deles. quando o Lula afirma, categoricamente, que foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sou advogado e sei que isso é falso. O que aconteceu foi o seguinte, o Supremo Tribunal Federal anulou os processos porque disse que foram julgados na cidade errada, no estado errado, no foro errado. Isso não quer dizer que ele foi inocentado. É mais ou menos o seguinte, você lembra aquele estuprador, aquele médico que estuprou uma paciente enquanto estava fazendo o parto dela? Você lembra disso? Sim. Agora, se o Fachin, um dia, por exemplo, disser que aquele médico foi julgado na cidade errada e anular o processo, isso quer dizer que aquele médico é inocente? É óbvio que não. Todos nós sabemos disso. Eles, inclusive, usam um dispositivo constitucional que diz o seguinte, olha, todo mundo é presumido inocente até trânsito em julgado da decisão. O fato de você ser presumido inocente pelas leis quer dizer que você é inocente? Eu costumo citar o exemplo do Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar também é presumido inocente até a decisão transitar em julgado. Isso quer dizer que ele é inocente? Óbvio que não. E o Lula e o PT... Quer dizer que ele é culpado? Ora, a culpa é uma questão de fato, Rafael. Para você afirmar a culpa, você tem que verificar os fatos. Essa pessoa cometeu esse crime ou não, é o fato, a verificação do fato, que é capaz de nós, a partir dele, é que nós podemos afirmar que alguém é culpado. Então, por exemplo, eu posso ver alguém matando uma pessoa, certo? E o que eu vou dizer ao ver que essa pessoa matou alguém? Eu vou dizer que ela é culpada. Agora, juridicamente, ele é presumido inocente. É preciso nós separarmos isso. O que é presunção jurídica de inocência e o que é inocência? Alguém pode ser presumido inocente e, de fato, ser culpado. É isso que a gente precisa separar e o PT e o Lula usam isso, inclusive, para manipular a população. Sobre o quesito corrupção, quem venceu esse confronto direto, promotor, na sua visão? Ninguém, até porque o Bolsonaro tinha o discurso de combate à corrupção e o que ele fez foi desmontar todos os instrumentos de combate à corrupção. Eu fui promotor de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa foi deturpada, para não usar um termo mais forte, destruída na prática, inclusive com o aval do presidente da República e de todos os seus partidos políticos que compõem a sua base. Inclusive, nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que foi condenado em ação de improbidade e está com uma liminar para poder disputar as eleições. Então, nós temos retrocessos no combate à corrupção sem precedentes na história do Brasil. Foi uma tragédia. E todos aqueles que foram acusados, julgados, condenados, com trânsito em julgado, inclusive o Valdemar da Costa Neto, ele é o dono do partido do presidente da República. O Roberto Jefferson é aliado do presidente da República e, assim, uma série de outros nomes. Então, aqueles que estavam nos episódios do Mensalão e do Petrolão, hoje estão com o governo. Então, o governo não tem condições de falar em combate à corrupção. Não dá para falar. Veja as ações da Polícia Federal de combate à corrupção. As ações despencaram. Despencaram em relação ao que já foram. Do Ministério Público, IDEM, em todo o Brasil. Então, nesse tema de combate à corrupção, infelizmente, o Brasil perdeu e perdeu muito. E ali fica a acusação de um para o outro. Não só em razão do fim da Operação Lava Jato. Isso é um elemento também. Mas, por conta, sobretudo, do desmonte dos instrumentos de combate à corrupção no Brasil, especialmente a ação de improbidade administrativa. Que era aquela ação que permitia que pessoas que nunca tinham frequentado o Banco dos Réus pudessem ir para o Banco dos Réus, pudessem ser julgadas, condenadas, pessoas bem bloqueadas, etc. Essas pessoas estão tendo seus processos todos anulados, estão soltas. Muitos são candidatos, inclusive, aqui em Goiás. O que a gente está vendo é um oba-oba no que diz respeito a essa questão. É um grande apagão, na sua opinião? Total, completo, um retrocesso sem precedentes. Foi dito pelo presidente da República que se roubou, e não que a dívida da Petrobras era de R$ 990 bilhões. Uma vez eu ouvi alguém falar que o X roubou R$ 1 trilhão da Petrobras. Eu não sei em que planeta. E esses R$ 900 bilhões, eu não sei se é a dívida dela, mas com certeza não é proveniente de corrupção. O que a Lava Jato apurou... De má gestão, talvez? Não sei. Porque tem empresas que têm endividamento porque fazem investimentos e que vão pagar ao longo do tempo. O que a Lava Jato apurou foi em torno de R$ 20 bilhões, e não R$ 990 bilhões, muito menos R$ 1 trilhão. Os números oficiais, os números descobertos foram R$ 29 bilhões, e a devolução em torno de R$ 9 bilhões. R$ 6 bilhões, é isso. Na verdade, Rafael, eu acompanhei a entrevista, a não ser que eu esteja muito enganado, o presidente não fez referência a R$ 900 bilhões desviados, como o promotor está afirmando. Foi o que eu entendi, a gente pode até voltar o vídeo lá e pensar. Acho que é resultado da dívida. Não, mas o que eu ouvi, eu ouvi, eu posso estar enganado também, mas o que eu ouvi, até porque eu só ouvi uma vez, ele falou que teriam sido roubados R$ 990 bilhões da Petrobras. Mas digamos até que ele não tenha dito isso, mas eu já ouvi de pessoas falarem que foi desviado R$ 1 trilhão da Petrobras. Não tem nenhuma procedência a isso, isso é fake news, não tem fundamento nenhum. Mas bilhões já está comprovado. Bilhões, sim, mas tem uma diferença muito grande, mas entre R$ 1 trilhão e R$ 20, R$ 20 e pouco, a diferença é brutal, ainda que seja bilhões. Claro que é muito, mas a diferença é brutal. A informação tem que ser correta. Claro, tem que ser correta. Eu quero ver o dia que investigar, se investigarem, essa questão do orçamento secreto para a gente ver o quanto que desiar de dinheiro. Pegaram, inclusive, uma diarista aqui em Goiás, que por quatro vezes fez contratos com o governo federal, sem ela ser empresária. O que o Bolsonaro disse no debate é que ele votou contra esse mecanismo do orçamento secreto. Pois é, esse caso do orçamento secreto, Rafael, na minha visão, é um assunto que tem sido muito deturpado, com uma fé, inclusive, pelos opositores do presidente Bolsonaro. Primeiro, em que consiste o orçamento secreto? Aí, quando eles falam assim, parece que está sendo feito tudo debaixo dos panos. Na verdade, não é isso. Todo orçamento que eles chamam de secreto é publicado no diário oficial, com os recursos, para onde é que eles são dirigidos. O que falta de informação acerca desse chamado orçamento secreto? É qual foi o parlamentar que indicou aqueles recursos. Eles usaram um artifício que foi o seguinte. Até então, o parlamentar tinha que apresentar o pedido de orçamento e colocar isso no nome dele. O que eles fizeram? Eles passaram a admitir um negócio chamado emenda do relator. Então, os parlamentares apresentam o pedido para o relator e o relator faz a emenda sem identificar qual parlamentar pediu. É por isso que falam que é secreto. Falta transparência. Isso. Não, eu concordo. Inclusive, eu discordo disso. Agora, a gente precisa falar a verdade. O orçamento não é secreto. Ele é público. É um apelido, então, que deram? É um apelido para usar politicamente. Então, o orçamento é público. Todas as pessoas sabem para onde esses recursos são direcionados. O que falta identificar pela estratégia que eles usaram é qual parlamentar que sugeriu a inclusão daquele recurso no orçamento. Agora, para concluir, Rafael. Inclusive, José, rapidinho, a Simone Tebet disse no debate, ela fez uma acusação direta a todos os parlamentares, dizendo que esses recursos voltam de maneira integral para esses deputados. Provavelmente integral não deve voltar. Mas foi o que ela disse. Eu também não lembro se ela deve ter... Foi. Você está dizendo, ela falou, então. Sim. Mas a questão do orçamento secreto... Setou notas frias, inclusive. Do orçamento secreto, tem um outro detalhe que é muito importante. Infelizmente, o Poder Executivo, ele abriu mão de gerir o orçamento. Hoje, quem faz gasto, quem faz despesa é deputado. Ora, deputado é eleito, segundo a Constituição, para legislar e fiscalizar, e não para executar o orçamento. Mas as emendas são um instrumento legal, não são? Sim. Mas as emendas eram em quantidade menor. Mas a própria emenda, ela não é a função primordial do parlamentar. A função primordial do parlamentar é legislar e fiscalizar mais quem é federal e menos quem é estadual e parlamentar municipal, que deve fiscalizar mais. São duas coisas que eles não fazem. Nem fiscalizam e muito menos legislam. E quando legislam, talvez legislam mal. Então, se dá noção para o povo, para a população, a gente vê na propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. Por que eu trouxe tantas emendas? Por que eu construí o hospital? Meu amigo, o deputado não constrói nada. Ele destina, né? Ele destina, mas não deveria nem destinar, porque quem tem que destinar é o executivo. E por que isto? Porque o executivo sabe aonde que o cobertor aperta. Que escola que tem que ser reformada ou construída é aonde? Uma estrada e não o parlamentar. Porque daí o parlamentar faz politicagem com orçamento, faz populismo com orçamento, ao invés de fazer política pública, comprometendo as políticas públicas. Porque daí falta dinheiro para as políticas públicas. Por quê? Porque estão fazendo politicagem. Mas o sistema eleitoral também está todo errado, né? Não é desgoverno. E tem muita gente que fica preocupada com a urna eletrônica, muito mais grave que a urna eletrônica, que é a compra de lideranças políticas, é derramar dinheiro em eleição, é abuso do poder econômico, poder político, é o uso de servidores comissionados para pedir voto para A, para B ou para C. Isso é que é muito grave. Isso é fraude eleitoral. Isso é crime eleitoral. E as pessoas parecem que isso não existe. Começa pelo número de candidatos. Só que em Goiás nós temos 900 candidatos a deputados estaduais e federais. Quem é que vai fiscalizar 900 candidatos? Impossível. É impossível. Rafael, é só para esclarecer alguns pontos aí que eu acho fundamental sobre essa questão do orçamento secreto. Primeiro lugar, o promotor disse que o Bolsonaro abriu mão do controle do orçamento. Na verdade, o Congresso Nacional votou a implantação desse chamado orçamento secreto. O presidente Bolsonaro vetou e o veto foi derrubado pelo Congresso com apoio do PT. O PT que fica acusando, o Lula que fica acusando o presidente Bolsonaro de fazer orçamento secreto, votou a favor do chamado orçamento secreto, derrubando um veto que o presidente tinha feito. O Zé, mas o presidente não tem base, ele não tem partido da base. Os partidos da base não devem obediência ao presidente, não tem que votar com ele. Ele não tem a possibilidade de interferir junto aos partidos dele, da base dele, para que mantenha o veto dele. Então, é muito fácil, ele vetou, mas a base derrubou. Quer dizer, eu finjo que vetei. Ele jogou para a galera. Ele jogou para a galera. Não, não, essa aí é uma pressuposição que o promotor está fazendo. Não, é pressuposição, é o real, é o fato. Na verdade, nós temos... É o que aconteceu. Na verdade... É a realidade, é fato. Na verdade, nós temos visto a grande dificuldade do presidente no Congresso Nacional em constituir maioria ao longo dos últimos anos. Esse é o fato. E a gente sabe bem por quê. É porque o presidente Bolsonaro não distribuiu os ministérios para os parlamentares, não tem comprado os parlamentares com mensalão. Então, ele tem tido dificuldade, de fato, para aprovar muitos projetos ali na Câmara dos Deputados. E uma outra coisa que é importante ressaltar... Qual dificuldade ele teve, José, esse? Rafael... Qual projeto? Esse, por exemplo. E tem vários outros projetos. Nós temos inúmeros projetos... Com o Dão Eleitoral, por exemplo. Olha só, olha só. Nós temos um levantamento, eu não tenho essa informação aqui agora, mas o presidente Bolsonaro foi o presidente da República nos últimos anos que mais teve veto derrubado. Eu vi um estudo sobre isso, né? Só que eu quero só concluir aqui, Rafael, sobre essa questão do orçamento secreto, para deixar bem claro para o nosso telespectador. Muita gente, eu vi, inclusive, algumas pessoas querem dizer o seguinte, mensalão é igual ao orçamento secreto. Eu vi o Lula falando isso, o PT falando sobre isso. Qual a diferença do orçamento secreto para o mensalão? A diferença é simples. O mensalão era o governo desviando o recurso público para comprar parlamentares, depositando esse dinheiro no bolso dos parlamentares. Qual que é a diferença do chamado orçamento secreto? O parlamentar indica a emenda orçamentária, indicando esses recursos para atender demandas da sociedade, Rafael. A emenda que o parlamentar faz é para construir uma ponte, é para comprar uma ambulância, é com esse objetivo. E esse dinheiro não volta também. E assim que é aprovado. E assim que é aprovado. Esse dinheiro não pode voltar. E aí no meio do caminho, existem parlamentares que lá na ponta, na hora de comprar a ambulância, pegam a parte desse recurso e colocam no próprio bolso. Ou seja, não foi o governo que fez a corrupção. O governo direcionou o recurso para comprar a ambulância. Ao contrário do mensalão, que era o próprio governo que diziava o recurso... Mas o governo não está sendo punivente com isso? E transportava... E transportava... Ele não sabe que é usado para isso e ele não está sendo punivente? Quando um governante direciona um recurso, por exemplo, para construir uma ponte, para comprar uma ambulância, ele não tem controle, por exemplo, sobre o processo licitatório que é feito no Estado, que é feito no município. O governo não tem controle sobre isso. Nem tem como exigir isso do governo. Agora, o que é preciso nesse caso específico é os órgãos de controle atuarem. Não se pode cobrar do governo, por exemplo, porque ele direcionou um recurso lá para a prefeitura tal e aí a prefeitura, através de algum tipo de processo licitatório fraudulento, desviou os recursos. Isso não é atribuição direta do governo. Ele tem que ter órgãos de controle, como tem a Controladoria Geral da União, por exemplo, para acompanhar, para fiscalizar, para cobrar e isso o governo federal tem feito.